Beleza! Beleza! Sejam bem-vindos a mais um Rounds da Unirádio. Hoje a gente vai discutir três casos. Um caso da doutora Alice, um caso da doutora Marília e um caso da doutora Eloísa. Vamos pegar o primeiro caso da doutora Marília. Tudo bem, Marília? Tudo bem, gente! Hoje você fala, Marília! Falo de glumenau! Ai, que legal! Então a Mar pegou na tela esse caso. York, fêmea de nove meses, claudicação em membro pélvico direito há 30 dias. Olha, York de nove meses a gente pensa em algumas coisas. Patela, necrose asséptica, o que mais? Acho que é principal, né? Collapse traqueia. É, acho que dá pra pensar nisso. Sensibilidade em membro pélvico direito em região de coxo femoral. Opa, patela a gente já exclui, então. Suspeita clínica, fratura, luxação e coxo femoral. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver bem aí, né? Beleza. Paciente é um York, não dá pra posicionar muito bem, né, Mar? O que que tu viu aí? Uma cabeça do fêmur direita bem feia. Tá bem alterada, parece que tem descontinuidade, né? Uma fragmentação ali. Tá, o teu áudio tá um pouquinho fraquinho, Mar. Tu quer falar mais, Mar? Tá ouvindo? Vamos. Tem alteração da cabeça, né? Do fêmur direito. Umas áreas radiolucentes e parece fragmentação, assim, fraturas também. Tá. Legal. Atrofia também, né? Atrofia. Continua crescendo, desculpa. Como é que é o nome desse achado? Esqueci, mas enfim. Não é tão importante. É que o espaço aqui tá maior, tá vendo? Uhum. Esse espaço maior é um achado da necrose asséptica também, porque o líquido sinulivial, ele não precisa do osso subcondral pra se nutrir, né? E ele continua produzindo, mas e aqui acontece esse erro. Também temos um achado incidental aqui, uma lombarização de T13 e talvez uma fusão de L7. Só isso, nessa incidência. Essa aqui tem um artefato de movimento. Não gostei. Não ajuda muito. A técnica não tá boa. Paciente jovem não tem contraste abdominal. Essa incidência não ajudou muito. Essa aqui a gente vê que existem alterações também aqui, mas também tá rotado o membro, o paciente tá totalmente rotado. Bom, teleradiologia, o que você ganha, o que você tem, não tem flexibilidade. Então, tu tem que dar o diagnóstico com o que você tem. O paciente não tá lá pra você repetir. Bom, radiografias em projeções ortogonais do membro pélvico e da pélvico foram realizadas, artefatos de movimento nos estudos médio-lateral, show de bola, Marília. Alteração morfológica da cabeça femoral direito, havendo remodelamento, descontinuidade óssea no seu aspecto de caldo medial. Formação de fragmento ósseo. Tem ali uma fraturinha, né? Áreas puntiformes radiolucentes na cabeça femoral. Perda da relação articular com oixo femoral direita. Tá bom. Parcial, é, mas pode deixar sim. Esclerose irregularidade da fossa cetabular direita. Redução do volume de tecidos moles envolvendo o membro pélvico. Floreou bonito aqui, né, Mar? Podia ir direto pra atrofia muscular. É, eu nunca sei se eu boto direto. Deu uma floreada, mas tudo bem. Tem gente que gosta, tem gente que gosta. Tem gente que gosta de ler a Bíblia, né, cara? Eu gosto de ler o resuminho da Bíblia, né? Mas tudo bem. Eu não sempre escrevo direto ou não, eu sempre escrevo tudo e explico depois. Não tem problema, é o teu estilo, Mar. Pode continuar assim, porque eu sei um monte de gente que gosta de elogiar os teus laudos. Fala demais, o que eu não falo, eu escrevo, né? É. Marília Anne Frank. Bracão articulada, semro patelar, preservada, presença de costela. Direita, em L1, indicando toracolização, outras estruturas músicas esqueléticas, ok? Toracol. Show de bola. Necrose asséptica na cabeça do fêmur direito, havendo fragmentação e luxação com oixo femoral associada. Perfeito. Eu não tenho o que arrumar nesse laudo, mas eu tenho uma dica pra te dar. Uhum. Que é no e-mail que vai esse laudo. Falar com a pessoa que fez esse exame. Sabe por quê? Tá aqui, ó. As mãozinhas. As mãozinhas. Então, o que que eu, tá, faço quando chega um negócio desse pra mim? Laudo, dou a resposta, não tem problema nenhum. O exame tá aí, não tá perfeito, foi o que deu pra fazer. Mas no laudo, no e-mail que eu envio pra quem fez, no feedback que eu dou, eu coloco assim, ó. Falo, ó, esse exame, né? No laudo já tem as falhas técnicas, mas uma dica, ó. No e-mail, eu falo, ó, senhor, tal, teu exame recebi, eu vou te dar algumas dicas, porque apareceram os dedos. Então, dicas técnicas para reduzir a exposição à radiação. Eu falo algumas coisinhas. Colimar mais estreitamente. Ele não precisava ter colimado até o joelho lá, pra ver a coxa femoral. Uso de blindagem, né? Avental, luva. Maximizar a distância da fonte de raio-x. Ele podia ter, cara, é um york, ele podia ter colocado um saquinho de areia ali. É fácil falar, né? A gente trabalhou tanto tempo sem saque de areia, mas tudo bem. Sim. Minimizar o tempo, né? Então, assim, instrui ele a isso também. Eu não sei se tu fez isso. Não fiz. Bem importante. Eu vou mandar essa apresentação pra vocês. Então, pra vocês julgaram impertinente, vocês copiam isso e joga lá no corpo do e-mail, faz um textinho e dá essas dicas. Sim. Ah, muito importante, né? Eu acho que vai da nossa parte também, né? Uhum. Show de bola, Má? Show. Eu só falei que tava errado, mas não disse também o que ele podia fazer. É, então. Tipo aquele cara que só aponta o problema e não traz a solução. É, aquele cara que só reclama assim e não traz a solução, né? É, verdade. Massa, massa. Eu acho que a gente tem que alertar quanto a isso, né? Porque se ficar deixando, a coisa desanda, né, cara? E a gente tem que cobrar uma técnica adequada, porque se a gente laudar pra esse cara daqui a 20 anos, pode ser que ele tenha um tumor no dedo e... Vai saber, né? Tá bom? Tá ótimo. Então, vamos lá. Vamos pro caso da doutora Ellis. Ai, meu Deus. Atropelado, suspeita de fratura, luxação, não apoia o membro torácico direito. É um cheito. Você deixou meu cheito. Boa representação da raça. Vamos lá. Bicho, Maria. Primeiro, o posicionamento não tá ideal também, né? Tá todo torto. É difícil. A pata dele já é torta. Mas vamos lá. Vamos ver o que que tu encontrou aí, Alice. O que que tu tem pra me dizer? Ele ficou um pouquinho esturricado também, né? Então, nessa média lateral, eu tinha ficado incomodada com a úmero radionar. Sim. Aí, mas aí fiquei na dúvida, fui pra crânio caudal. E aí continuei um pouco na dúvida. Piorou, né? Piorou, né? Mas, aí eu vi o ombro mais claro. Aí, me explica uma coisa, né? Por que que o membro torácico direito é o que tem um problema, não é? Uhum. E aí eles canulam justamente esse membro. Enfim, acho que é hábito, né? Bom, aqui tu consegue ver que as escápulas numerais estão diferentes. É isso? Uhum. E olha a tangencial da traqueia. Que não serve pra nada, né? Se tivesse que ser, não estaria tão redondinho. Nunca dá certo. Vocês já fizeram estágio em um monte de lugar, fala a verdade. Amarilha, Elô, já fizeram em lugares diferentes. Tu também, Alice. Eu não sei aonde direito, mas... Essa tangencial, cara, olha. É uma perda de tempo. É chata. Então, eu, na verdade, pelos lugares que eu passei, eu nem nunca vi ninguém fazê-la mesmo, não. Mas tem gente que faz. A gente nem tá falando isso agora, né? Não é com o lápis traqueia que a gente tá falando, mas, enfim, apareceu. É, pois é. É porque já chegou pra mim, assim. Solicito, raio-x de traqueia, tangencial. Tá, a técnica tá muito difícil. É aquele CR. E tá vendo como o pessoal pega o membro inteiro. Ou seja, a pessoa tá perdida. Não sabe nem onde tá mancando o cachorro. Às vezes, isso é na palpação. Não palpou. O cachorro não deixou. Enfim, não vou criticar aqui. Não tá certo, não tá errado. Tem várias circunstâncias. Mas, na palpação, a gente já consegue ter uma ideia onde tá doendo mais. Onde tem crepitação. Então, eu confesso pra ti que aqui eu fiquei em dúvida se tem fratura. É, eu acho que eu tinha descrito isso. Se tivesse sido focado aqui, poderia ajudar. Mas, o que que é o grande negócio aqui? Qual que é o ponto central aqui? Tem alguma coisa cirúrgica aqui? Então, o ombro, ele pode ser que seja ou sempre só encaixa de volta? Se for recente. É, então. Eu não sei. Eu acho que imobilizar, né? Não tá tão luxado, assim. Pode ter uma sub-luxação apenas. Então, se é sub... Não, aqui luxou mesmo. É, luxou. Que a cavidade glenóide não tá articulando. Consegue ver isso? A cabeça umeral tá aqui, ó. Era pra ela tá aqui. Aham. Então, luxou mesmo. É, luxou. Vocês concordam? Uhum. Então, tá luxado. Beleza. Tu conseguiu ter clareza nessa luxação, Alice? Então, lá do ombro, que eu me lembro, sim. Agora, eu tinha ficado incomodado com o cotovelo, mas que aí nessa crânico caudal, até por... Né? Tá desarticulado em cima. Acho que o posicionamento não ficou tão, tão certinho. Então, eu fiquei na dúvida se às vezes poderia ter uma sub-luxação no cotovelo. É, e tem um negócio aqui também, né? Que pode ser um fragmentinho. Cara, não dá. Vamos ver. Vamos ver o que tu escreveu. Se desses ortogonais de membro, torácio direito e crânico caudal de membro esquerdo foram obtidas, abrangendo a porção distal de escápulo até as falantes. Imagens com super exposição da técnica radiográfica, limitando a avaliação. Sem dúvida. Sem contar o posicionamento, né? A gente tem que falar que tem limitações. Aumento do escápulo... Aumento do espaço articular escápulo numeral direito. Então, aqui eu acho que tu tá tirando o teu da reta. E tu pode falar direto assim, ó. Com perda da relação articular. Ah, tá. Eu sei que talvez tenha ficado mais claro pra ti agora, com a gente comentando junto, né? Descreta a linha radiolucente em pifidestal de una. Concordo contigo, que tem uma área ali meio estranha. Aumento de radioopacidade de tecidos moles adjacentes, edema. De mais estruturas passíveis, ok. Presença de catéter intravenoso em membro direito. Beleza, eu nem sei se eu relato isso. Mas é bom, ali aparecendo, pra deixar claro. E é interessante a gente falar isso pra quem tá nos assistindo, inclusive, né? Tá vendo como um histórico, como um exame físico, às vezes dificultoso por conta do paciente, às vezes porque não fez mesmo, pode piorar a nossa avaliação, né? Então, se a gente soubesse, ó, é na una que ele tá com dor, né? Região de radiuna distal, é no carpo, é na escapo lumeral. Enfim, isso tudo ajuda a gente a correlacionar o achado. Eu acho que, às vezes, até, igual, tem uma parte de comentário, né? Até ali, pro veterinário preencher. Acho que, às vezes, até colocar, ó, não consegui, né? Tipo, ou então o cachorro não me deixou mexer. Isso. Até pra você falar, ah, tá, é porque não... É, então, por que que isso tem que constar? Tipo assim, ó, paciente agitado, paciente com dor, ele tem aquele espaço de observação pra colocar isso. Porque isso consta no laudo, e isso embasa o nosso pedido de sedação. Sacou? Por isso que isso consta no laudo. Paciente inquieto, paciente não permitiu o posicionamento, aí lá na conclusão fala, ó, vamos sedar, pra melhorar, porque com esse estudo eu não consigo te responder muito bem. Mas, enfim. Então, tu foi na luxação. Maravilha. Show de bola. Bateu o martelo. Não é possível excluir fratura em epífise distal de U na direita ou subluxação número radionar direita. Ótimo. Caso o paciente apresente alterações clínicas. Né? Opa! Vocês estão me vendo aí, né? Não. É porque sumiu aqui. Epífise. E aqui, caso o paciente apresente alterações clínicas nestas regiões, ao exame físico, e o clínico julgue nesse... Não. Já tira isso aqui, já. Não precisa muito disso, não. Já tá falando. Sugere estudo radiográfico com foco em cada uma delas. Com técnica radiográfica de cada para cada região. Beleza. Tá ótimo. Tu deu uma reforçada aqui e tem que melhorar um pouco. Show de bola. É, porque não adianta repetir só no foco e... E a dosagem continuar errando. É, o que que faltou aí? Faltou o quê? Nesse raio-x. Como assim? O que que... Pode dar uma dica pra ele. Tu tá falando, ó, melhora a técnica. É ir lá no e-mail. Ah, tá. Ele falou, ó, talvez tenha que ajustar o quê? O KV. O KV? Vamos ver. E o posicionamento. É, o posicionamento, beleza. O KV... Não dá uma diminuída? Não, o KV tá até... Penetrou o suficiente. É, tá um pouquinho cinza. Podia tá mais escuro. Mas eu acho que o MA... O MA. Contraste entre osso, tecido mole, tá baixo. Talvez o MA, tá? Ou o MAS. Bom? Ajustar isso aí. Lá no e-mail... Eu até ia fazer essa pergunta ontem na live. Só que eu já tinha saído e eu não entrei de novo. Porque o KV atravessou o osso. Deu pra fazer uma imagem. Só que não tem muito contraste. Então, faltou o MAS, talvez, pra osso ali. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Caso da doutora Heloísa. Radiuna Direitos, a região de um felino de um ano. Não foi informado histórico. E a suspeita também não foi informada. E a gente mais gosta. Porque daí a gente pode dar 400 diagnósticos diferenciais. E a gente não vai estar errado. Porque não tem nada pra correlacionar. Né? Massa. Vamos lá. O que que tu viu aí, Heloísa? Ah, eu fiquei bem confusa na hipófise distal. Na linha fisária distal de rádio. E... Não sei. Se pode ter uma temperatura compressiva. Se pode ter um deslizamento. Assim, ó. O que chama atenção. Aquela técnica de olhar por fora, né? O membro inteiro dele parece que tá inchado. Vocês não concordam? Sim. E realmente aqui tem um aumento um pouquinho mais visível. Mas quando eu vejo o membro inteiro inchado. Me vem uma coisa tipo, putz, será que não é um flegmão? É macho, né? Nem tem nem isso. Tudo bem. Mas um ano eles gostam de sair, gostam de brigar. Pode ser, tá? E essa esternebra aqui não tá muito bonita também. Mas pode ser o posicionamento. E aqui, doutora Elô, não ajudou mais nada também, né? É. E daí... Aí, porque gato geralmente já é uma região difícil de você isolar, né? A antebráquia e o cárbico. Eu acho que eles sempre ficam com a luzinha um pouquinho flexionada. Então, fica bem difícil de avaliar essa região. E aí... E aí eu não sei. Se eu vi, se eu não vi, se eu tô vendo... Beleza. Eu concordo contigo. Vamos ver o que tu escreveu. Radiografias e incidências ortogonais de rádio na direita foram obtidas. Aumenta o volume de partes móveis adjacentes ao úmero, tembraço e articulação tembracáfica à direita. Aparente deslizamento lateral da epífise distal de rádio em relação à metáfise. Opa! Tu chamou, hein? Tu chamou. Aparente. Beleza. Aparente. Tirou da reta. Mas tu falou que tem alguma coisa ali. Demais estruturas musculopléticas e torácicas foram avaliadas e consideradas dentro da normalidade. Edema de partes móveis adjacentes ao mesmo torácico esquerdo. Direito, desculpa. Ótimo. Aqui, Elô, eu quero a tua opinião. Por que que tem edema de partes móveis adjacentes ao mesmo torácico direito? Então, aqui tu tem que colocar uns diferenciais. Então, porque... O que tu acha? Eu quero saber o que tu acha. Eu posso... Quando não tem histórico, eu não gosto de ficar, tipo, sugerindo coisas que, às vezes, tu vai lá e coloca, 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 coloca. Essa informação em excesso também não ajuda, sabe? Aí, quando eu não tenho histórico nenhum, e não tem nada que eu tenha certeza pra falar, não, isso é provavelmente por conta de uma fratura, eu fico sempre na retaguarda, né? É difícil, né? Porque, às vezes, tipo assim, a gente fala... Ah, falei, Guimão. Aí, eles vão entrar com um tratamento... Eu não sei com quem que eu tô me direcionando, sabe? Tá. Então, a gente pode melhorar isso? Tá se sentindo insegura em colocar isso como diferencial, por exemplo? É, eu sento dificuldade nesses casos que a gente não tem histórico nenhum, sabe? Porque, ou quando é uma jornada central, que pode ser uma neoplasia, ou pode ser a normalidade, entendeu? Daí, tu pode assustar muito quem tá lendo, que a gente trabalha com diferenciais, mas a pessoa que vai ler, ela vai ler, neoplasia de membro, sabe? Pronto. Eu acho que um ano, assim, neoplasia, um membro inteiro, pouco provável. Mas eu entendi o ponto que tu quer chegar, não especificamente nesse caso. Mas tu pode justificar o teu diferencial, que é o que eu tentei fazer aqui, ó. Eu jogaria Flegmão como um diferencial, principalmente que é um gato jovem, eles têm acesso à rua, a maioria dos gatos do Brasil têm acesso à rua, né? Ou brigam, enfim. Então, Flegmão pode ser considerado... Vai querer um gato de cobertura, chiquérrimo, que nunca foi na rua. É, peça. Essa é a questão, porque daí eles falam assim, ó, nada a ver. Tipo, por você acrescentar isso, aí o proprietário falou, ó, nem sabe de nada, sabe? Cara, eu entendo, eu entendo. Mas assim, ó... Eu tô do teu lado, Elô. Eu entendo completamente, tá? Eu acho que é um... Dentro do edema, o Flegmão, pra mim, é um diferencial bastante importante. Mas eu não tenho nada que me leve a incluir esse diferencial, entendeu? A não ser o que eu tenho de prática e, tipo, às vezes não correlaciona com o caso. Tá bom. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho que tu tem que colocar o que tu se sente segura. Mas tu já sentiu que o cara nem examinou o gato, tipo, mandou o gato, ó, quero um raio-x de membro. O gato tá mancando, quero um raio-x de membro. Foi isso que ele fez. E mandou lá pra algum lugar que fez o raio-x. E aí chegou pra gente, raio-x de membro. Sim. Sem nada. Então, assim, a gente pode deixar como tu falou, tá? Mas eu acho interessante botar a tua opinião. Tu mesmo falou agora que tu acha que Flegmão é importante, que é interessante. Então coloca a tua opinião ali, mas embaseia ela. Ó, pode ser Flegmão se ele tiver leucocitose. Tu dá um diferencial pro cara, pelo menos. Pode ser outras coisas, pode ser, mas vai saber, né? E aqui eu gostei muito do que tu falou também. Suspeitas de fratura fisária, na fis distal, papapá, radiográfico, papapá, papapá. Achei bem legal, tá? Mas onde eu quero chegar? No e-mail. Hoje a sacada aqui é no e-mail. Os laudos de vocês estão ótimos. Então no e-mail, sacadinha pra vocês. Olá, senhor tal. Espero que essa mensagem o encontre bem. Agradecemos muito se você puder me enviar uma rápida mensagem. de e-mail com o resultado do caso. Esse feedback me ajudará imensamente a melhorar o atendimento a vocês e seus colegas no futuro. Atenciosamente. Tiago, que tal? Eu achei bem engraçado. Espero que essa mensagem o encontre bem. Tem várias formas de falar a mesma coisa. Tá bonita. Mas o que eu tô querendo bater na tecla aqui? Pra cada vez mais a gente se aproximar de quem tá mandando o exame pra gente. Ai, menino, eles não querem se aproximar. Se aproximar por e-mail. Ai, gente, eles... Ai, eu sofro com isso. Porque eu fico... Oi, e aí? Ninguém lembra da gente, sabe? Quando o cachorro fica bem, só os cães que ganham o cesto de café da manhã. É, a radiologista muito ganha presente, cara. É uma nada, né? Radiologista no lugar não ganha, né? Na tele rádio... É, imagina. Nossa, eu vi um... Ei, fulano melhorou. Falei... É, tô vendo. Sabe o que vai acontecer? A Unirádio vai dar um presente pra cada um da gente. A gente vai ganhar presente da Unirádio. O objetivo da Unirádio é daqui a alguns anos, não sei quantos, pra gente fazer uma reunião da empresa em Cancun. Tudo pago. Que tal? Maravilha! Acabou começar a minha dieta. E a academia. Então tá. Alguma dúvida? Ah, eu ia falar uma coisa. Eu vejo por mim que ninguém falou como que tem que ser. Mas eu acho que eu ainda fico um pouco presa na hora de fazer a impressão de que tem que ser uma coisa mais direta, sabe? Aí eu fico meio travada. Igual você falou. Ah, é... Falei, irmão, caso, tem, leucostosa. Eu fico meio... Ah, é uma linha... Ninguém falou que não pode fazer isso, mas... Assim, ó, não existem regras, Alice. Não se prenda a regras. O teu jeito é o jeito certo. É uma linha tênue. Tu tem que ser objetivo, claro, conciso. Mas em alguns momentos tu não vai poder fazer isso. Principalmente na tua radiologia. Porque daí tu tem que escrever meio que uma cartinha pro cara. Como naquele caso de Flegmão, ó... Tudo bem. O jeito da Elô tá certo. Tá? Eu gosto de... Às vezes, em alguns casos... Me arriscar. Tomar alguns riscos. Né? E nesse caso eu falei. Ah, pode ser Flegmão. Eu não achei que eu me arrisquei muito nesse caso. Não é um bom exemplo. Mas enfim. É... É, não. Mas eu digo até de vez que às vezes dava vontade de escrever um pouco mais. Mas eu fico... Eu acho que... Você tem alguma coisa pra falar, Mar? Não. Você tava continuando raciocínio da lista. A gente acha que às vezes tem que resumir a impressão. Mas, na verdade, tem que tentar correlacionar com a crítica. É. Não dá, né? Sim. Eu acho que assim, ó... É... É mais fácil tentar resumir nos comentários. Os comentários vão embasar a tua impressão. A impressão, nos meus laudos, antigamente, era muito curta. Hoje, os comentários estão ficando mais concisos, mais curtos. E a impressão tá ficando mais embasada. Então, eles estão meio que se equilibrando. Eu acho que em alguns casos, a impressão, ela pode ser, inclusive, mais pesada do que os comentários. Se fizer sentido. Tá? Como a gente já viu em alguns laudos de radiologistas americanos, né? A impressão, às vezes, é uma cartinha. Falando, ó... Se fizer sentido clinicamente, faça assim, faça assado, cirurgia. O quê? Entendeu? Então, é isso aí. Mas, assim, os laudos estão... Estão muito bons pelo volume de laudos que a gente faz. O nível de... De insatisfação, cara. É mínimo. É mínimo. Tipo, um ou outro que vem conversar, discutir melhor o caso, né? É muito difícil receber alguma crítica. Pô, você não viu isso, você não viu... Não, isso não existe. Não existe. Porque o carinho que a Unirádio trata, as radiografias, é muito grande, né? Vocês estão trabalhando na Unirádio por conta disso. Então, a gente não pode pegar uma pessoa que não trabalha dessa forma. Porque é assim que a gente gosta de trabalhar, né? Dar a melhor resposta. E não ser o mais rápido. Show. Show. Beleza? Alguma dúvida? Posso encerrar? Pode. Pessoal, quem viu, assistiu esse round, parabéns pelo seu empenho, comprometimento. Qualquer sacada que você teve nesse vídeo, compartilha com a gente aqui nos comentários. A gente vai ficar muito feliz com a tua colaboração. Um abraço. Até mais. Agora só deixa eu ver o que eu faço aqui. Para parar. Achei. Show.